É fuga, é fuga, fuga de gosto quadrado É fuga, é fuga, fuga de gosto quadrado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado é assim Eu com cabelo quadradinho, rapado com a zero do lado E o DJ ruivo chaboso com braço e a perna todo tatuado E aí foi fuga, fuga, fuga de gosto quadrado Foi fuga, fuga, fuga de gosto quadrado, tá ligado? Comprei um bolso quadrado, cortei a mola e deixei rebaixado Lancei o nitro, taquei lá dentro, tá ligado? Aí é o seguinte que eu vou falar pra você Meu golzinho quadrado é chave, faz até o chão treme E é fuga, é fuga, fuga de gosto quadrado É fuga, é fuga, é fuga, é fuga de gosto quadrado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado Eu com cabelo quadradinho, rapado com a zero do lado É fuga, é fuga, é fuga, é fuga de gosto quadrado É fuga, é fuga, fuga de gosto quadrado É fuga, é fuga, fuga de gosto quadrado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado É assim ó, eu com cabelo quadradinho, rapado com a zero do lado E o DJ ruivo, chaboso com braço e a perna todo tatuado E aí foi fuga, fuga, fuga de gosto quadrado Foi fuga, fuga, fuga de gosto quadrado Comprei um golzinho quadrado, cortei a mola e deixei rebaixado Lancei o litro, taquei lá dentro, tá ligado Aí é o seguinte que eu vou falar para você Meu golzinho quadrado é chave, faz até o chão tremer E é fuga, é fuga, é fuga de gosto quadrado É fuga, é fuga, é fuga, é fuga de gosto quadrado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado Tava no rasante, eu DJ ruivo e mais dois gado Eu com cabelo quadradinho, rapado com a zero do lado É fuga, é fuga, é fuga, é fuga, é fuga de gosto quadrado É fuga, 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 é